Prepara pra aliança de honra no teu dedo. Tenha aliança de honra nas tuas mãos, no teu dedo. Eu vejo você mudando de estágio. Uma grande aliança, brilhante. Alguém colocando no teu dedo, ô glória. E muitos fogos soltando, aleluia de alegria. Porque a honra de Deus está chegando sobre a tua vida. Ei, escuta, o Senhor está dizendo, tem honra pra ti. Tem aliança pra o teu dedo, tem mudança pra tua causa. Descansa, rapaz. O Senhor está dizendo pra você, aleluia, que prepare. Porque chegou a aliança, chegou um negócio novo pra você que Deus está trazendo. Deixa alguém querer falar, deixa alguém querer, aleluia, dizer até o que não sabe. É assim mesmo. Mas o Senhor está te dizendo que vai te colocar em outro patamar, em outro estágio. Te prepara. O Senhor está dizendo, assim como eu fiz, aleluia, na vida de Jó. Permiti aprovação, mas aprovei. Deus está dizendo pra você, irá te aprovar na íntegra. E você vai mudar de vida. Prepare, dentro da tua casa haverá uma grande surpresa que acontecerá. E tu lembrarás desta palavra. Deus está dizendo, vou mexer dentro do teu lar, aleluia, começando a ir por dentro pra trazer tua vitória. Vai ser de dentro pra fora. Ei, escuta, o Senhor está dizendo pra ti que não esqueceu de você e lembra quando tu chorasse. É por isso que Ele está dizendo, aguarda a providência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.